Oh, 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 me leva pra casa Uma moça eu me fui mantido E agora estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que está errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei E achei Quem eu tento procurar Meu amor É você Oh, 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 oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que está errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Meu amor Meu amor É você Oh, 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 oh Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa E leva pra casa E leva pra casa E leva pra casa Fernanda Santos É show Show Garofa em carreira